Oi, oi, tudo bem? Sou a Marcela, sou jornalista, especialista em saúde alimentar, alimentação natural para cachorros e vim aqui hoje conversar com vocês, gravar mais esse vídeo e hoje o assunto que eu quero falar com vocês é um tema que tem me feito pensar muito conforme eu estou estudando temas relacionados à saúde dos nossos animais que é como a gente pode fazer mal para os nossos cães sem nem perceber. É uma responsabilidade muito grande ter um cachorro, a gente está cuidando de uma vida e eles não têm condições de muitas vezes expressar as coisas que os incomodam, ainda que eles estejam com dor, ainda que eles estejam incomodados com mal estar os nossos cães muitas vezes não conseguem nos transmitir, então desde que eu sou tutora de dois cachorros eu brinco que eu queria que eles pudessem falar para me ajudar a desvendar o que pode incomodar ele nós somos responsáveis pela saúde dos nossos cachorros a partir do momento que a gente assume a responsabilidade de cuidar de algum pet, seja cão ou gato nós assumimos também algumas condições de vida para eles então eu acho isso muito importante e acho muito importante também que o tutor se disponha a estudar porque hoje em dia tem vários canais, vários jeitos, é muito fácil, a informação é de muito fácil acesso para todo mundo e por isso e por vários outros motivos eu estou aqui para ajudar vocês no que eu puder nessa caminhada e uma pergunta que eu tenho escutado também das pessoas é assim se o meu cachorro come ração, ele vai morrer? o cachorro do meu pai comeu ração durante a vida inteira, durante não sei quantos anos, nada aconteceu com ele não, um cachorro que come ração não vai morrer não necessariamente um cachorro que come ração vai passar mal, vai ficar mal mas é o que eu estou dizendo, hoje nós temos acesso a informações e já que isso está apenas nas nossas mãos, por que não fazer o melhor para os nossos cães? esse é o Benê, fugiu produtos ultraprocessados vão continuar sendo a escolha de muita gente tanto para os seus animais de estimação quanto para si próprios e para as pessoas da família e para os filhos e para os bebês, não importa, a gente tem que lidar com isso a gente não pode julgar esse tipo de atitude mas eu acredito que conforme essa informação possa estar nas mãos das pessoas por que não fazer o melhor que a gente pode para os nossos animais? eles dependem da gente, eles não têm condições de escolher mas eu tenho certeza, isso eu vou dizer com certeza para vocês que se eles pudessem escolher, eles escolheriam por ter uma alimentação mais saudável uma dieta balanceada, que seja mais parecida com o que eles consumiam na natureza então eu gosto de conversar isso com as pessoas os seus cachorros, se eles comerem ração, eles não vão morrer eles não vão ficar doentes de uma hora para outra mas isso pode acontecer, tem uma probabilidade muito maior de acontecer inclusive, do que se vocês estivessem cuidando dos seus cachorros com alimentação natural então por que não? Por que não dar uma chance? Por que não ver se não cabe na sua rotina? Ver se não cabe na sua dinâmica de vida? E a alimentação? Por que a alimentação é tão importante? Existe uma frase que é muito comum que é nós somos o que nós comemos o nosso estilo de vida é um reflexo do que é aquilo que a gente escolhe ingerir do que é aquilo que a gente escolhe para a gente e sim, a comida, a alimentação tem um impacto muito grande no organismo tanto dos seres humanos quanto no organismo dos cães então é importante, a alimentação natural reflete, causa vários reflexos então por exemplo, o funcionamento de alguns órgãos pode ser melhor regulado a partir de uma alimentação saudável o funcionamento do intestino, o funcionamento dos rins o funcionamento, a saúde do estômago, a saúde bucal então tudo que a gente ingere, que a gente coloca para dentro pensa como é com você quando você por uma semana repetidamente, repetidas vezes decide ou opta por comer fast food aquilo no fim das contas você não paga por isso você não sente que você talvez não esteja tão disposto no fim da semana você se sente mais preguiçoso, enfastiado não tem um bom funcionamento do intestino e não é a mesma coisa com seus cães então por isso que eu considero também muito grave optar por alimentar os nossos cachorros só e apenas com ração porque não é que de vez em quando a gente dá uma comida ultraprocessada para eles isso é só até a favor eu acho que tudo bem se em um caso que você realmente precisar você dê de vez em quando a questão é que a gente está sim fazendo mal para os nossos cães a partir do momento que a gente decide dar apenas um tipo de comida que além de ser ultraprocessada é só aquilo é só aquilo por uma vida inteira então às vezes um cachorro que vive vai 8, 10, 12, 15 anos 17 anos só comendo ração talvez ele nunca tenha a oportunidade de demonstrar os impactos que aquilo tem no organismo dele porque tem cães que realmente não adoecem ainda bem tem cães que desenvolvem um organismo mais forte e eles acabam não passando mal e o organismo nunca dá sinais de socorro mas a chance disso acontecer é muito pequena provavelmente ele viveria mais se ele tivesse condições de ter acesso à alimentação natural provavelmente ele viveria melhor ele teria menos situações de gases que você nunca ficou sabendo porque ele nunca conseguiu te falar então a comida pode ser veneno ou pode ser remédio e não também que necessariamente só a ração é veneno e só a alimentação saudável é remédio a questão é quantas vezes a gente dá e como a gente oferece isso para os nossos animais então quando você dá ração ou escolhe uma comida ultraprocessada para dar para os seus animais não é uma vez não é de vez em quando é por uma vida inteira então no fim da vida sim, por mais que você não tenha a oportunidade de ter descoberto isso que você não tenha a oportunidade de saber provavelmente o seu cão sofreu alguma consequência de ter só comido uma comida que é ultraprocessada uma comida que é composta por ingredientes por elementos que não são pensados para o organismo do seu cachorro para o funcionamento físico e químico do organismo do seu cachorro então é uma escolha que você provavelmente vai fazer muitas pessoas escolhem só dar comida ultraprocessada para os seus cães e não é um problema mas você tem que saber que possivelmente ao longo de uma vida você esteve fazendo mal para o seu cachorro sem saber e aí uma pergunta que muita gente se faz até para tentar aliviar essa culpa esse sentimento de culpa de ai meu Deus, estou dando ração então vou misturar um franguinho então vou só dar um arroz de vez em quando, não isso você também não está fazendo bem para o seu cachorro a não ser que seja acompanhado por um médico veterinário nutricionista e que seja uma orientação do médico veterinário nutricionista você misturar as quantidades exatas de alimentos específicos na ração do seu cachorro não faça isso porque você também não está ajudando ele você pode estar fazendo mal para ele sem saber uma pesquisa feita pela USP de Piracicaba no interior de São Paulo que foi divulgada recentemente na mídia mostra um estudo feito com diversas marcas de ração e mostra o que aparece no rótulo dessas ações dessas diversas marcas são mais de 20 e o que realmente tem dentro delas quais são os componentes existentes nessas rações comerciais e o resultado é impressionante isso virou notícia e impressionou muita gente e mostra também como a falta de estudo de interesse dos donos pode levar a gente a fazer mal para os nossos cães o que essa pesquisa mostrou principalmente? que os ingredientes que constam nas rações são diferentes do que são apresentados no rótulo e dizem equilíbrio de nutrientes então eles dizem que tem muito mais de certos nutrientes, certos elementos do que realmente existe e esses não são os únicos problemas da ração eu vim aqui te trazer uma listinha de coisas que pode estar fazendo mal para o seu cachorro o motivo pelo qual as ações podem estar fazendo mal para o seu cão então, existe muito recorrente o uso de produtos baratos são muitas vezes produtos estragados e que isso é muito impressionante e me faz com que eu me pergunte muitas vezes, mas como isso pode acontecer? não existe uma regulação para esse mercado? então isso é uma coisa que já já eu explico para vocês um outro problema é que os carboidratos as fontes de carboidratos usados para compor a ração são carboidratos que tem um alto índice glicêmico e não são recomendados para os nossos animais então os cães são preparados biologicamente naturalmente para receber um tipo de dieta nesse tipo de dieta que eles recebiam na natureza não existia essa quantidade tão grande de carboidrato eles não se alimentavam desse tipo de carboidrato que hoje são os encontrados na ração como farinha de trigo farinha de milho farinha de soja isso não existe na dieta dos cães então eles não são o organismo deles não é preparado para receber esse tipo de alimento eles até suportam suportam por um tempo ou suportam por uma vida inteira mas possivelmente a ingestão desse tipo de alimento a médio, longo prazo muitas vezes até curto prazo que foi o que aconteceu aqui na minha casa faz com que esses cachorros adoeçam e a ração, além de tudo isso que a gente acabou de falar apresenta características de qualquer comida ou outra processada então são usados corantes são usados elementos que não fazem bem para nós humanos e a gente tem uma capacidade muito maior de sentir que a gente está mal de não comer aquilo mais ao longo daquela semana ou de suportar de balancear de naquele dia então escolher um outro alimento e os cachorros que comem ração não tem essa alternativa muitas vezes a questão é que não se sabe os reais impactos da ração no organismo dos cachorros isso é uma coisa que me impressiona muito até hoje mesmo que eu esteja há bastante tempo estudando esse tema porque qual é a questão? os testes não são feitos de forma rigorosa existem testes e todas as ações que estão essas inclusive que foram testadas pela pesquisa da USP em Piracicaba elas sim passaram por testes para estarem aptas a serem vendidas no mercado mas são testes que por si só a indústria que regula a venda dessas ações é na verdade são testes brandos então as ações não são testadas por mais de seis meses nos animais é um tempo muito curto para que esses impactos sejam sentidos pelos veterinários pelos tutores e as empresas comerciais que vendem as responsáveis pelas vendas das ações não são obrigadas a fazer testes num número grande de animais então são poucos animais menos que oito que precisam ser investigados durante o período de testes da ração então é uma indústria que é muito livre durante muito tempo teve muita possibilidade de fazer o que bem entendesse sem que isso tivesse um retorno da sociedade que tivesse um retorno da medicina porque a indústria foi aceita e foi indo realmente trouxe uma série de benefícios e de possibilidades até que muita gente que não teria cachorro em casa porque não conseguiria cozinhar e não conseguiria ter tempo para cuidar desses cachorros pudesse ter animais de estimação então também a indústria da ração é uma grande responsável pela possibilidade de que os cães fossem mais domesticados se tornassem membros da família como são hoje sim, a ração tem várias qualidades assim como vários alimentos prontos tem assim como você passar num fast food comer um hambúrguer é muito mais fácil é muito mais rápido muito mais prático e ainda talvez mais barato do que você passar na feira comprar um alimento orgânico ou não orgânico que seja ir para a sua casa e cozinhar e fazer um suflê de legumes acompanhado de uma salada sim, é mais trabalhoso ter acesso essa saúde é mais trabalhoso então é uma indústria que de alimentos ultraprocessados de uma forma geral e daí isso se aproxima também com os alimentos para os humanos que é uma indústria que traz muitas coisas boas em termos de praticidade em termos de possibilidade de um estilo de vida em possibilidade das pessoas que jamais teriam cachorro num apartamento que podem ter porque é isso é só colocar num potinho mas isso aqui custo quanto essas pessoas estão fazendo mal para os seus cães sem nem saber os petiscos e biscoitos ultraprocessados também não ficam longe dessa lista que a gente acabou de falar da ração quais são os problemas deles e que você pode sim oferecendo biscoitos petiscos snacks industrializados que são normalmente os mesmos que muitas marcas de rações comerciais vendem você pode estar fazendo mal para o seu cachorro aquilo é uma bomba de sódio e uma bomba de glicose tudo junto então existem sim as versões integrais as versões de carne e ainda não foram feitos testes como o teste da USP nesse tipo de alimento mas se você parar e ler ali o rótulo você vai ver que aquilo que tem de carne como eles dizem que tem aquilo que tem de peixe de frango é muito pouco dá para sentir pelo cheiro que não tem cheiro de frango não tem cheiro de carne então quais são os problemas dos biscoitos e dos petiscos ultraprocessados normalmente eles têm proteína de soja e eles podem até conter a carne como eles dizem no rótulo mas quase todos tirando poucas exceções eles têm proteína de soja glicose sal comum que é muito ruim para os nossos animais estabilizantes e uma listona uma lista muito grande de aditivos que são os mesmos que aparecem nas ações que são os mesmos que são responsáveis por muitas vezes fazer com que os rins dos nossos cachorros parem de funcionar tão bem os mesmos que fazem com que os nossos cães tenham gases e fiquem se sentindo mal e tenham mal estar e tenham cólica então tem que estar muito atento porque o que você às vezes acha que é um agrado para o seu cachorro pode fazer muito mal para ele um outro problema grave desse tipo de coisa que a gente acha que está fazendo bem para os nossos cães e que na verdade a gente pode estar oferecendo um grande risco de vida para eles são os ossos de couro quais são os problemas dos ossos brancos aqueles vendidos em pet shop nos mercados eles contêm produtos químicos que são super perigosos para a saúde dos cachorros aí diferente das ações que eu acabei de contar aqui para vocês que elas muitas vezes usam alimentos que não são adequados mas que até enganam o organismo de muitos cães por anos e anos os ossos de couro contém não são alimentos que não são adequados eles contém produtos químicos que são fatais para os cachorros aquilo quando mastigado vira uma espécie de uma goma que não é raro uma goma que é composta com cola e que não é raro que os cães engasguem quando eles não mastigam também é um problema porque eles estão ingerindo todos esses componentes químicos aqueles tipos de osso branco eles são muito perigosos e quando não tem caso nem de engasgo e nem o seu cachorro passa mal na hora que você veja para o produto químico você pode ter certeza que aquilo não tem impacto bom no sistema digestivo do seu cão então você vai me perguntar depois dessa grande lista que eu te falei de coisas que são vendidas na indústria na indústria pet no mercado pet e que podem ser nocivos para a saúde dos nossos cães sem que a gente nem saiba então daí você vai me perguntar o que então eu posso oferecer para os meus cachorros tendo a certeza a tranquilidade de que eu não estou fazendo mal para eles no lugar dos ossos brancos esses que são feitos com cola o que você pode oferecer no lugar disso ossos ou partes de animais naturais desidratados então por exemplo orelhas ou cascos de animais uma outra opção é você comprar esses ossos prontos no açougue então você pode comprar um pé de galinha um pescoço de galinha esses ossos comprados no açougue naturais como o pé de galinha o pescoço de galinha não podem ser oferecidos cozidos osso de frango osso de costela não ofereça para o seu cão como osso recreativo logo depois de cozinhar porque quando esses ossos são cozidos ou eles são colocados no forno ou cozidos na água não importa a maneira que você faça mas quando eles são esquentados para consumo como consumo humano eles têm uma grande possibilidade de romper eles ficam afiados isso na hora que o seu cachorro vai roer e vai brincar é grande a chance de que ele quebre e que possa machucar na ingestão de repente não machuca na boca mas machuca na garganta ou machuca na hora de ingerir então o ideal o ideal não é que é necessário que esses ossos sejam sempre oferecidos cruz para não oferecer esse tipo de risco mas para serem oferecidos cruz não basta você ir ali no açougue comprar e já dá para o seu cachorro quando você chega em casa o que você precisa fazer um congelamento de pelo menos 3 dias para quem quer uma coisa mais rápida mais fácil não quer lidar com osso cru porque nem dá alimentação natural afinal de contas uma outra opção é você ir no pet shop e comprar cascos chifres ou orelha desidratada essas são algumas opções que são saudáveis para o seu cão inclusive tem uma uma diversidade muito grande de produtos desses que são recheáveis então você pode dentro colocar uma frutinha uma banana amassada e congelar ou alguma coisa que o seu cachorro possa procurar e passe horas brincando então quais são as possibilidades de lanches quando falamos em termos de lanche que você pode oferecer sabendo que você não está fazendo mal para o seu cachorro lembrando que a gente não pode dar uma quantidade desenfreada de aperitivos e lanches para os nossos cães ainda que essas comidas sejam saudáveis então quais são a quantidade quais são as quantidades recomendadas 10% de tudo que o seu cachorro come porque você não pode sair dando 3 bananas e não sei quanto de lanche saudável por mais que estejamos falando de alimentos saudáveis tem que sim também ter um controle para não desandar toda a alimentação do seu cachorro ainda que seja um cão que estejamos falando sobre um cão que coma ração então quais são as possibilidades de lanche coisinhas bacanas que eu te dou dicas que você pode fazer em casa frango desidratado então você pode comprar por exemplo um peito de frango cortar ele assim e colocar no forno numa forma aquelas grelhas que o óleo caia e aquilo pode durar num potinho alguns dias você pode ir dando para ele isso não tem dúvida se você me disser que você tem um cão que não gosta de fruta que não gosta de brócolis que não gosta de cenourinha isso eu tenho certeza que ele vai gostar muito e é indiscutível mas ainda na lista de lanches saudáveis aparecem verduras você pode dar um brócolis você pode dar uma cenourinha pepino uma couve-flor beterraba você faz cozidinha e deixa picadinho e dá aos poucos de aperitivo para ele frutas existe uma lista imensa todas praticamente o seu cachorro pode comer mas algumas são mais práticas para aperitivo como banana e maçã lembrando que existe uma regra para banana e maçã falando sobre já que o nosso tema desse vídeo hoje é como você pode fazer mal para o seu cachorro sem nem saber você não pode dar a semente da pera e da maçã para o seu cachorro a semente dessas duas frutas são tóxicas aos nossos animais ainda continuando na lista de frutas quais são as frutas proibidas uva apenas uva carambola e o açaí não devem ser oferecidos aos cachorros existe um mito acerca do abacate de que ele não pode ser oferecido para esclarecer o único problema que tem no abacate é a semente e a casca na semente e na casca contém uma toxina que pode ser tóxica aos cães mas na polpa não se você se sente seguro de dar só a polpa para o seu cachorro pode ser uma ótima fruta também atenção que o abacate é gorduroso assim como para a gente para não dar em uma grande quantidade muito todos os dias mas fora isso pode ser um lanche saudável pode ser um aperitivo bacana para o seu cachorro ainda sobre aperitivos bacanas que você pode fazer em casa você pode fazer chips de batata doce de mandioquinha você corta bem fininho coloca no forno e fica ótimo para eles pedacinhos de queijo branco queijo fresco ou ricota também são lanches permitidos para o seu cachorro e na lista de lanches industrializados que você pode dar para o seu cachorro sem correr o risco de estar fazendo mal para ele é biscoito de arroz sabe aquele biscoito de arroz que vende em mercado que é um pouco sem gosto para os nossos cães liberados eu não sei como mas eles adoram pelo menos aqui em casa eu tenho dois eles gostam muito e você pode oferecer sem crise ovo e ovo de codorna são duas opções de lanche que você também pode dar para o seu cão mas não exagera até porque pode causar gases então ovo cozido duas, três vezes por semana é uma boa como que a gente pode fazer mal para os nossos cães sem nem saber o que a gente está fazendo oferecendo alimentos que causem gases para eles os gases quando a gente fala de gases para animais tem um efeito um pouco diferente do que para os humanos por quê? causa um desconforto real um desconforto gástrico que não é bacana principalmente dependendo do porte do seu cachorro tem cachorros maiores que lidam melhor mas dependendo do porte principalmente eles são muito afetados cólicas cólicas fortes um desconforto mal estar tinha uma época que amargou minha cachorra comia ração ela sofria muito de gases ela não queria sair para passear e depois de muito tempo a gente foi descobrir que era isso então como você pode evitar oferecer esse mal para o seu cachorro sem nem saber quando você for oferecer determinados alimentos que são causadores de gases fique atento não ofereça em grandes quantidades não combine alimentos que podem ter esse efeito neles então por exemplo quando der batata doce não der repolho quando der ovo não dê na mesma refeição batata doce e repolho o brócolis também é causador de gases e a couve-flor então fique atento para não fazer mal para o seu cachorro sem perceber frutas cítricas são proibidas para o meu cachorro? não são permitidas para cães saudáveis que não tem nenhum problema gastro-indestinal que não sofrem de nenhum problema específico você pode dar frutas cítricas você pode dar a laranja você pode dar mexerica não em grande quantidade assim como a gente não come um caminhão de mexerica um caminhão de laranja mas o pH do estômago dos nossos cães é muito mais ácido do que o nosso e é super apto super capaz de receber frutas cítricas sem nenhum problema uma outra dica que eu tenho para vocês quando a gente fala sobre dar comida para os nossos cães a gente fala tanto que a comida natural é boa que é saudável que é bacana mas você pode estar fazendo mal para o seu cachorro sem saber dando toda a comida que ele te pede então atenção os nossos cães não tem a mesma sensação a mesma noção de saciedade do que nós humanos temos então eles não falam eu estou satisfeito obrigada principalmente quando se trata de uma comida que eles gostam muito os cachorros não são historicamente preparados ainda para ter esse tipo de comportamento então até pouco tempo na natureza eles comiam caçavam para comer e não sabiam qual seria a próxima vez que eles iam comer então eles não desenvolveram isso isso está no instinto deles é biológico de comer até quando eles puderem porque eles não sabem quando vai ser a próxima vez que eles vão ter possibilidade de comer então aqui em casa eu percebi uma coisa quando eles começaram a comer alimentação natural que se eu desse 25 vezes ao dia aquela comida que eles gostavam eles iam comer as 25 vezes ao dia e se você não resiste a cara de pidão do seu cachorro ou quando ele te pede mais comida acabou de comer lambeu prato te pede mais comida ou quando você está à mesa e ele implora pela sua comida você pode estar fazendo mal para ele sem perceber você pode estar fazendo mal para o seu cachorro sem perceber porque não é ele não pode comer muito mais do que é do que ele é capaz porque senão ele fatalmente vai ficar mal vai ter dor de barriga e você não está fazendo bem para ele quando você sempre dá mais aquele pedacinho quando ele está em volta da mesa então se você tem o hábito de dar a sua comida você pode estar fazendo mal para o seu cachorro sem perceber porque ele está ingerindo uma comida temperada para humanos que pode ser normalmente tem algum tipo de alho cebola ketchup temperos mais fortes que não fazem bem para ele ou pode ter algum tipo de farinha de trigo algum tipo de massa queijo molho que também não é bacana então quando você acha que você está fazendo bem dando só aquele pedacinho para o seu cachorro não você pode estar fazendo muito mal para ele sem perceber você vai demorar para perceber isso porque não é que ele vai capatar plufit ali na sua frente isso a longo prazo ele pode começar a dar sinais de que alguma coisa não vai bem então quando a gente fala isso do controle que você tem que controlar o que o seu cão come eu não estou falando também só sobre alimentação natural mas sobre a ração também é nossa responsabilidade assim como é nossa responsabilidade alimentar bem os nossos cães é nossa responsabilidade também conseguir controlar o quanto eles comem a partir do momento que você dá toda a ração que o seu cachorro pede você dá toda a comida que o seu cachorro pede você não está fazendo bem para ele assim como também é responsabilidade do tutor e você pode estar fazendo muito mal para o seu cachorro sem perceber se você não leva ele no veterinário com uma certa frequência por mais que a gente leia estude e ache que a gente entenda de cachorros a gente não pode simplesmente fazer as coisas da nossa cabeça sem contar com a ajuda de um especialista porque a gente não conhece algumas reações dos cães então é importante sim levar o seu cachorro com uma certa periodicidade ao veterinário e poder contar com o especialista para tudo que você precisar fazer exames periodicamente e saiba você deve estar fazendo muito mal para o seu cachorro se ao invés de cuidar dele com alimentação natural você opta por cuidar deles com uma grande quantidade de remédios para nós humanos já não é bacana porque muitas vezes a gente não percebe o impacto que tem um antibiótico na nossa saúde mas os nossos cães se você tiver a oportunidade de reparar perceber isso e depois me contar a sua experiência eles ficam caídos quando eles comem quando eles tomam algum tipo de remédio forte principalmente se não houver necessidade então não medique o seu cachorro sem precisar não enche ele de vermífugo que é um veneno se você não achar que ele precisa se você não tiver feito um exame de fezes e que tenha constatado que o seu cachorro precisa daquele medicamento então eu conheço muitos humanos muitas pessoas que qualquer coisa que tem toma um remédio para dor de cabeça ok a gente arca com as próprias consequências mas você acha justo fazer com que o seu cão arque com as consequências que ele não teve nem oportunidade de escolher então quando eu falo sobre isso pra você eu falo sobre isso em relação à alimentação eu falo isso em relação ao tanto de comida a qualidade de comida que você oferece para o seu cachorro e também falo isso pra você em relação aos cuidados básicos médicos que o seu cachorro precisa é sua responsabilidade então não enche a cara dele de remédio sem você ter certeza que esse remédio é necessário para a saúde dele fazendo isso você pode estar causando um impacto muito grande na vida do seu cachorro sem nem perceber então o que eu puder ajudar vocês com essa questão de tentar não fazer mal para os nossos cachorros sem que a gente perceba então comprando uma série de brinquedos de ossos de ração que existem no mercado pet sem que a gente saiba o que é sem ler rótulo então se a gente puder conversar e estar aqui e contar os tutores um com o outro para a gente formar uma corrente de tutores preocupados a não fazer mal para os nossos cães sem saber eu acho que é esse o intuito e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar em algumas dessas questões